O CEO da SpaceX, Elon Musk, tem falado muito sobre querer levar humanos à Marte com a Starship. Mas a Rússia deixou claro que eles têm planos de chegar lá primeiro, com sua própria nave espacial movida à energia nuclear. Por que a Rússia começou a promover seus esforços para ter uma base na Lua ou levar humanos à Marte nos últimos anos não tem uma resposta exata. Pode ser que ver uma empresa americana como a SpaceX projetando e preparando foguetes impressionantes tenha trazido de volta a lembrança da corrida espacial pela Rússia. Pode haver uma motivação financeira, pois ter a tecnologia para ir à Marte seria bastante impressionante e resultaria em muito apoio monetário de fora. Talvez seja apenas orgulho, pois a Rússia ainda se lembra de como a União Soviética foi derrotada na corrida até a Lua pelos Estados Unidos. E ter uma empresa americana privada chegando à Marte primeiro seria demais para eles. Seja qual for a razão pela qual a Rússia quer chegar à Marte, envolvem planos de usar diferentes tecnologias para alimentar seus foguetes que nunca foram vistas antes. Eles querem usar energia nuclear. Os foguetes da SpaceX não usam energia nuclear. Na verdade, nenhum foguete atual faz isso. Os foguetes da SpaceX usam metano com oxigênios misturados, como seu propulsor. Muitos foguetes antes da SpaceX usavam uma mistura de querosene. E a SpaceX também usava querosene até os foguetes de metano serem desenvolvidos em 2007. Algumas naves espaciais também usaram hidrogênio no passado. Os foguetes de metano serviram bem à SpaceX e parecem ser a melhor opção de combustível para o futuro do voo espacial, pelo menos para eles. Também tem sido muito útil porque pode ser usado para reabastecer naves no espaço. Aproximadamente metade de toda a energia gasta viajando para qualquer lugar do sistema solar, como a Lua ou Marte, é gasta apenas entrando na órbita da Terra. Se você puder reabastecer uma espaçonave enquanto ela estiver em órbita, teoricamente ela pode ir a qualquer lugar do sistema solar. Mas então, por que uma nave espacial russa usaria energia nuclear? Bom, é isso que vamos ver nesse vídeo. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho, para não perder nenhuma novidade. Olá, sejam bem-vindos ao canal Uma Nova Realidade. Só no primeiro mês desse canal, eu já faturei R$4.500,00, trabalhando de casa, sem precisar aparecer e ganhando em dólar. Se você quer saber como tudo isso funciona, basta acessar o primeiro link na descrição. A Rússia alega que os foguetes nucleares estão em funcionamento desde 2009, e supostamente poderiam operar a uma velocidade tão grande que levariam humanos à Marte não em meses, mas em questão de semanas. A ideia não é usar combustível à base de carbono, o que resulta em um foguete mais rápido e limpo. Foguetes nucleares foram lançados como uma ideia por mais de meio século, com a ideia de que a energia maciça gerada por uma bomba nuclear poderia ser usada para um uso pacífico, como o lançamento de um foguete a uma velocidade alucinante. Foguetes térmicos nucleares tiveram projetos elaborados e teorias criadas, mas não chegaram a ser feitos. Agora, foguetes com bombas termonucleares foram feitos aos milhares, e foram o principal foco da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a então União Soviética. Muitos foguetes internacionais foram produzidos com cargas nucleares, que poderiam ter acabado com a vida na Terra centenas de vezes. Mas essas eram cargas nucleares, e não foguetes, que eram movidos por energia sem foco em destruir o planeta. Enquanto os foguetes movidos à energia nuclear sempre foram cogitados de forma cautelosa, a Rússia volta com essa ideia, dando uma sensação de que o passado não ficou para trás. Agora, se a Rússia pudesse fazer com que isso funcionasse com segurança, seria bastante impressionante. A energia nuclear tem uma história que é questionável na melhor das hipóteses, apesar de ter sido promovida como energia limpa e segura. A energia nuclear é sem dúvida um dos tipos mais perigosos que existem. Se uma plataforma de petróleo explodir, ela poluirá o oceano por anos. Mas se uma usina nuclear tiver um problema, levará séculos até que a área seja segura para ser habitada novamente. Mais uma vez, basta olhar para catástrofes famosas, como o próprio reator de Chernobyl da Rússia. O que aconteceu em Fukushima, no Japão, é a prova viva dos riscos que a energia nuclear pode trazer. Agora, imagine um foguete movido à energia nuclear sendo lançado da Terra e o que aconteceria se algo desse errado? Quando um foguete da SpaceX cai, ele deixa alguns detritos. Um foguete nuclear se despedaçando tornaria o local do acidente e alguns quilômetros ao redor dele totalmente inabitável. Além disso, suponha que um foguete movido à energia nuclear fosse lançado com sucesso, mas sofresse um problema que o fizesse cair do céu, antes de atingir a órbita e colidir com outra parte da Terra. O planeta inteiro seria um risco de ter uma cratera nuclear deixada por um acidente como esse. Um foguete movido à energia nuclear, com defeito colidindo com uma grande cidade, como São Paulo, por exemplo, seria uma tragédia de proporções inimagináveis. Um foguete movido à energia nuclear que funciona pode ser incrível, mas temos que pensar que se ele falhar, coisas terríveis podem acontecer. Então, quanto do que a Rússia disse é verdade e quanto é um exagero projetado para atrapalhar o CEO da SpaceX, Elon Musk? A Rússia falou muito sobre como planeja fazer incríveis foguetes movidos à energia nuclear, mas ainda não apresentou nada além de afirmações ousadas e algumas teorias ou projetos antigos. Um foguete movido à energia nuclear é definitivamente alcançável, mesmo que tragam um grande número de riscos à saúde e à segurança. É que mesmo que possa ser projetado, a Rússia não deu nenhum indício de que está trabalhando nele. Isso não quer dizer que o programa espacial da Rússia seja ruim. A Rússia ainda usa foguetes padrões há décadas para lançar seus cosmonautas em órbita ou para missões na Estação Espacial Internacional. Um foguete que é de fato movido à energia nuclear só foi falado sem qualquer acompanhamento. Uma coisa que vale a pena discutir é se a SpaceX deveria considerar foguetes movidos à energia nuclear. Sim, acabamos de passar muito tempo falando de quão perigoso teoricamente isso pode ser. Mas se um foguete movido à energia nuclear fosse feito de forma adequada e segura, poderia trazer muitos benefícios em termos de velocidade absoluta, que forneceria para levar pessoas e cargas para destinos distantes, como Marte. Provavelmente a SpaceX não tem muito interesse em fazer pesquisas relacionadas a foguetes nucleares, pois eles já se destacaram na criação e no uso de foguetes de metano, que também se beneficiam de poder viajar longas distâncias devido ao reabastecimento em órbita. Sim, esses foguetes de metano resultarão em viagens muito mais longas à Marte, mas há muito menos risco à saúde e à segurança do uso desses foguetes do que se a SpaceX tentasse desenvolver um foguete movido à energia nuclear por conta própria. Um foguete movido à energia nuclear, que poderia funcionar perfeitamente e sem problemas, pode ser uma coisa maravilhosa, mas há tantos riscos e variáveis que o desenvolvimento deles só é incrível na teoria. Em oposição, a Rússia continua tentando desenvolver foguetes movidos à energia nuclear. Os russos deixaram claro que querem vencer a SpaceX na corrida espacial para Marte, com sua própria nave movida à energia nuclear. Mas se examinarmos essa tecnologia com calma, veremos que apesar da teoria ser incrível, a prática na vida real pode ser desastrosa. Muitos locais do planeta tiveram que ser abandonados por completo após incidentes com energia nuclear. E temos que aprender com os erros. Mesmo que a Rússia queira chegar em Marte antes de Elon Musk e a SpaceX, provavelmente não será com energia nuclear. Temos que lembrar que tudo isso pode ser apenas uma demonstração de poder e força da Rússia para impressionar o mundo mais uma vez. Enquanto isso, o bilionário e a SpaceX estão trabalhando muito para melhorar as tecnologias atuais de seus foguetes, e principalmente da Starship, para conseguir chegar em Marte o quanto antes. E aí, o que você acha dessa corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia? Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima!